Olá amigos da TV Cultura, novamente no Clube Rio Grandense agora né gente, que é o lugar adequado e maravilhoso que é praticamente a nossa casa de eventos em Monte Negro, eu estou com uma pessoa linda, querida, que quando ela vem eu faço questão de trazer para o nosso Modice, que é a minha prima que vocês já conhecem, Carolina Steig, consultora de etiqueta, assessora de eventos e de vários casamentos que ela tem feito em São Paulo e que traz para nós, aqui de Monte Negro, aqui do Sul, muitas novidades nessa área e algumas curiosidades que eu tenho, que vocês também têm, é claro, sobre essa área. Tudo bom Carol? Tudo bem Fê, que bom estar aqui de novo com vocês, pessoal, com a Fernanda, com o pessoal da TV Cultura de Monte Negro e aqui no Rio Grandense, essa casa que eu sei que abriga inúmeros casamentos aqui em Monte Negro e que nós já viemos há muitos também né Fernanda? Então Carol, eu vou me casar, eu chego até a tua empresa e eu te pergunto, Carol eu vou casar e agora o que vai ser da minha vida, o que eu preciso resolver, o que eu preciso saber, como é que vai ser, me conta tudo, como é que é isso? Então noivas de plantão é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é o local e a data e a quantidade de pessoas que você quer no seu casamento, porque isso determina todo o restante né, então a partir daí a gente começa a trabalhar, isso é bom. Como criar um conceito atual, um conceito que principalmente não oprima os meus convidados? Como eu jogo isso de uma maneira easygoing, de uma maneira facilitadora, de uma maneira leve para que a minha festa flua? Bom, na verdade é o seguinte, primeiro, a noiva tem que ter em mente se ela é uma noiva romântica, se ela não é uma noiva romântica, mas eu gosto de dizer que no final das contas toda noiva é romântica, mesmo aquelas que não querem aceitar muito essa coisa do romantismo. O que acontece hoje em dia? Está muito na moda as pessoas fazerem a cerimônia no próprio local da festa. Por que isso? Porque acaba barateando, porque você não tem o custo da igreja e acaba facilitando para todo mundo, você não tem o deslocamento da igreja até o local da festa. Isso às vezes, em São Paulo, por exemplo, isso facilita demais a vida de todo mundo, inclusive da cerimonialista que vos fala. E é muito legal, porque os convidados já estão na cerimônia, também já estão no local da festa, ou seja, fica tudo fácil. É importante a pessoa que não quer casar em São Paulo, por exemplo, que hoje em dia também é uma tendência, ou em São Paulo ou na cidade, eu falo de São Paulo, mas também aqui em Montenegro, por exemplo, eu sei que muitas noivas não querem casar na cidade, querem casar num local, por exemplo, numa praia, ou numa fazenda, ou no campo, ela também tem que se programar e saber que seus convidados também têm que ter uma programação. O que é isso? Tem que avisar no convite, por exemplo, o tipo de dress code que eles vão ter que usar, facilitando a vida dos convidados. O que é isso? Dizer o tipo de sapato que é ideal de usar no local, o tipo de vestido, se é um vestido longo, se pode usar um vestido mais curto, ou o midi que está tão na moda agora, né? E facilita muito, porque os casamentos que são fora da cidade têm que ter essas peculiaridades escritas no convite, tá, gente? Ou então, hoje em dia também é muito legal fazer, e as pessoas têm feito bastante, em vez de lista de presente, fazer um site onde as pessoas possam ali depositar certas quantias em dinheiro mesmo, que vão ajudar na lua de mel do casal. Isso é super bacana, as pessoas têm feito, e neste site as pessoas podem colocar esse tipo de informação. Então, o dress code da festa, ou às vezes até mesmo o mapa do lugar onde fica a festa, onde vai ser a festa, o tipo de, como será o tipo da cerimônia, esse tipo de informação com as fotos do casal. Então, é uma coisa que é bem legal e está sendo muito usado hoje em dia. Carol, e agora falando um pouco nas questões polêmicas. Os casamentos homoafetivos, como tu tens trabalhado eles? Como eles têm funcionado no teu trabalho? Bom, gente, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem clara, eu acho que tem que entrar de uma vez por todas na cabeça e no coração de todo mundo, é que o amor é colorido. E não interessa o que você acha e o que você não acha. Na vida do outro, ninguém mete a colher. Eu acho que todo mundo tem que amar quem se ama e pronto. E celebrar isso, né? Porque a gente tem que celebrar o amor. Não importa se é amor entre homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, homem com mulher. Isso não interessa. O que interessa é viver e ser feliz. Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que deixar dito isso, né? Os casamentos são como qualquer outro casamento. Tem um celebrante, normalmente as festas são como um casamento normal. Tem uma celebração, tem uma bênção e os convidados se divertem tanto quanto, quem sabe, até mais, né? Agora, sobre o comportamento dos convidados. Carol, querida, o que você considera deselegante no comportamento dos convivas? Me conta. Bom, gente, assim, eu acho deselegante a pessoa chegar atrasada num casamento, porque o convite está dizendo a hora certa. Então, chegue na hora certa, porque as pessoas se prepararam, despenderam um dinheiro grande, porque casamento custa caro. Então, cheguem e celebrem junto aquele momento, porque as pessoas estão, os noivos estão esperando por isso, né? Isso em primeiríssimo lugar. Segundo lugar, é você mandar o seu presente, é você se preocupar em realmente escrever alguma coisa para os noivos, porque isso os noivos guardam, porque esse é o momento de sonho. É o momento que eles planejaram para o sonho da vida deles. Entenda que casamento é o início de uma nova família. Então, todo esse sonho, ele está guardado ali no dia do casamento. As pessoas que são convidadas, são convidadas para participar desse início, dessa nova etapa de um casal, né? de uma nova família. Outra coisa que é importante, numa mesa de doces, gente, por favor, esperem a mesa de doces ser aberta. Não antes do jantar, peguem os doces da mesa. Isso é bem importante. Segunda coisa, não levem todos os doces da mesa para casa. Se a noiva oferecer, ok. Se ela for lá e fizer um... Entregar uns docinhos, tudo bem. Agora, não peguem todos os docinhos e levem embora, porque os doces também têm um número que é feito para aqueles convidados. Então, assim, normalmente, a gente imagina uns cinco doces para cada convidado. Então, fique dentro desses cinco doces. Se você vê que no final da festa ainda tem muito doce, tudo bem. Ou peça para a mãe da noiva, ou mesmo para a noiva, se ela estiver disponível. Mas, assim, não leve todos os doces para casa, por favor, né? E bagunçar a mesa do doce, né? Porque tem isso também, né? Para finalizar, Carol, me diz uma coisa agora. O que uma noiva não pode esquecer em termos de recepção? O que não pode ser esquecido? Como delicadeza, como recepção, o que não pode faltar em um casamento? Bom, gente, a coisa que jamais pode faltar em um casamento é a bebida. Então, assim, as pessoas não devem economizar nesse item. Porque o que acontece? As pessoas vão para um casamento para se divertir. Então, assim como tem um número de doces suficiente para cada convidado, a bebida também. Porque, querendo ou não, a bebida também é o combustível da festa, né? Se você quer o sucesso do seu casamento, da sua festa, você também tem que pensar nisso. Qual a bebida que os seus convidados mais gostam? O que vai ser legal para todo mundo? E pensar na quantidade certa, né? E não economizar nisso. Porque economia nisso vai ser um insucesso do teu casamento, né? Então, acho que isso aí é uma das coisas que a gente tem que saber. Mais uma vez, muito obrigada pela tua brilhante, pela tua querida e pela tua sempre sábia participação aqui no nosso Modice. Eu adoro quando tu vens, quando tu pode vir a Montenegro, nos dá as tuas dicas. Muito obrigada. Obrigada a eu, Fê. Um beijo, pessoal de Montenegro. Ótimos casamentos a todos. E o nosso Modice fica por aqui. Até a próxima, gente! Um beijo! Tchau, 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 tchau. Obrigado.